A CIDADE NO BRASIL As minhas certezas E quando no peito secar O fogo que aquece o olhar Procura por mim Que eu vou no teu lugar Eu vou levar-te Nas tuas palavras A máquina não para Escolhas o caminho que escolhes Procura por mim Mesmo quando tu te perdes O tempo tudo Tudo o que somos Vivemos Vivemos pouco o momento Para viver o que já fomos E quando o que se perdeu Se tornem estrelas no céu Procura por mim Procura por mim Eu dou-te Tudo o que é meu Eu vou levar-te Nas tuas palavras Nas tuas palavras Eu vou levar-te Eu vou levar-te Nas tuas palavras A máquina não para A máquina não para Procura por mim Procura por mim Procura por mim Que o amor sossegador Procura por mim Que o amor sossegador Procura por mim Procura por mim